Então vamos lá, retomando o nosso curso de Direito Penal, falando hoje sobre um assunto extremamente importante, que são os efeitos da condenação. Essa aula, na verdade, se divide em duas aulas. Eu tenho uma primeira aula de efeitos da condenação e uma aula, vamos dizer assim, gêmea de reabilitação. Então vamos começar com efeitos da condenação. Primeiro vamos conceituar o que é condenação. Condenação é o ato pelo qual o juiz impõe uma sanção penal ao sujeito de uma infração. Então, condenar impõe uma sanção penal, que pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito e uma multa. São as três sanções penais. Se a pessoa for imputável, se ele for imputável, nós vamos ver na aula de medidas de segurança, que ele vai sofrer uma medida de segurança. Então, a condenação produz como efeito principal a imposição de penas para os imputáveis e, eventualmente, medidas de segurança para os serem imputáveis e imputáveis. E, como efeitos secundários, consequências de natureza penal e extra-penal. E aí eu tenho consequências de natureza civil, como a reparação do dano possível, consequência de natureza administrativa, como a perda da função pública, dos cargos administrativos, consequência de natureza política, aquele político que foi pilhado comprando votos, ele pode pegar o dedo, do carro dele, consequências trabalhistas. Se uma empregada é condenada num processo por furto, essa condenação num processo por furto vai justificar uma justa causa para a sua demissão. Então, são diversos os efeitos penais secundários da condenação. Vamos lá, vamos dar uma pincelada nesses efeitos. Primeiro, vamos lá. Induz a reincidência. Ora, nós já vimos, quando falamos de reincidência, que se uma pessoa é condenada e após essa sentença, transitada e julgada, venha a praticar outro crime, ela é reincidente. Então, uma condenação, transita e julgada, vai induzir a reincidência. Impede e enregue o suci. Quando eu digo impede o suci, é que se eu tiver uma condenação e essa condenação for superior a dois anos, eu não vou poder mais conceder o suci. Uma vez que o suci é um benefício que nós temos na legislação penal que só é aplicável quando a condenação é igual ou inferior a dois anos. Salvo naquelas hipóteses que nós vimos do suci especial, quer seja pelo suci etário, pessoa maior de 70 anos, quer seja pelo suci humanitário, pessoa maior, que tem problemas de saúde, que não é maior, mas tem problemas de saúde, nós temos então o suci que vai ser concedido por uma pena de 4 anos. Mas fora dessas hipóteses excepcionais, uma condenação vai impedir o suci. Vai causar em regra a revogação do suci. Se uma pessoa for condenada, nós já vimos que essa condenação em regra vai revogar o suci obrigatoriamente, principalmente se for crime doloso e se for pena de reclusão. Causa a revogação do livramento condicional, e aí eu lembro para os senhores que nós vimos na aula de livramento condicional, sobre se o livramento, se o crime foi praticado dentro do período de prova, não só eu revogo o livramento condicional, como ele perde o tempo que ele cumpriu. Se o crime foi praticado antes do período de prova, ele não perde o tempo que ele cumpriu, mas pode haver revogação do livramento condicional. Aumenta o prazo de prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque eu tinha uma pretensão executória em relação a um determinado crime, com a condenação de um crime, de um outro crime, aumenta-se o cumprimento de pena, e consequentemente, aumentando a pena, aumenta o prazo de cumprimento da pretensão executória. Prescrição da pretensão executória quando caracterizar a reincidência e causa revogação da reabilitação. Também nós vamos ver na aula de reabilitação que uma pessoa que foi condenada, ela pode ser reabilitada para os efeitos penais. A reabilitação vai fazer com que ele, então, seja reabilitada, como se ele não tivesse praticado o crime. Porque não haverá nenhum registro de antecedentes, salvo aquele registro que o próprio juiz de direito possui nos quadros dos arquivos do Poder Judiciário. Mas essa reabilitação, nós vamos ver se ele for novamente condenado, ele vai perder e leva a inscrição do nome dele no rol dos culpados. Nós só vamos poder falar em inscrição no rol dos culpados se ele efetivamente for condenado. Uma pessoa que foi pronunciada não tem o seu nome no rol dos culpados. Enquanto essa sentença não transitar e julgar, quando ele não for condenado, não houver mais recurso, ele não pode ser lançado o nome dele no rol dos culpados. O lançamento do rol dos culpados só é feito quando ele tem uma condenação e não caiu a mais recurso. Então, o conceito de efeito da condenação. Efeito da condenação é o efeito que direta ou indiretamente atinge a vida do condenado com sentença penal irrecorrível. Quando eu falar de efeito da condenação, eu estou falando em sentença penal irrecorrível, que é aquela que não cabe mais recurso. Não se singem, então, não se aplicam somente à esfera penal, porque eles incidem, conforme o caso, no âmbito extra-penal, que é o âmbito civil, geralmente com reparação do dano, administrativo geralmente com a perda da função pública, político, perda do cargo político e trabalhista, como nós já vimos na hipótese da empregada doméstica. A condenação irrecorrível produz efeitos. O principal efeito da condenação, como nós sabemos, é a aplicação de uma pena privativa de liberdade, se ela privar o cidadão da sua liberdade, restritiva de direito, e aí ela pode ser uma prestação de serviço à comunidade, uma limitação de final de semana, uma interdição temporária de direitos, ou de multa. Senhores, não se esqueçam, a multa é uma pena pecuniária, diferente da prestação pecuniária. Ainda há pessoas que estão confundindo as coisas. Prestação pecuniária é uma pena alternativa. É uma pena alternativa. Pena de multa é uma pena pecuniária. Então, eu posso transformar uma pena privativa de liberdade em uma prestação pecuniária. Mas eu só poderei transformar uma pena privativa de liberdade em uma multa, se ela for ínfima, não superior a um ano. Bom, e eu tenho também os efeitos secundários, natureza penal e extra-penal. Por exemplo, letra A, revogação, facultativa ou obrigatória do suci anteriormente concedido, ou vedação de eventual concessão, se caracterizar na reincidência em crime do uso. Nós já vimos que uma das hipóteses em que não se pode conceder o suci é a reincidência. Eu poderia colocar também aí que a reincidência é uma hipótese que impede a concessão da pena restritiva de direito. Se a pessoa é reincidente, ele não só não tem direito ao suci, como ele não tem direito à transformação da pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito. Tá? A relocação facultativa ou obrigatória é do livramento condicional. Sempre ressaltando que muitas pessoas ainda confundiram isso na prova que nós passamos. porque na questão que nós passamos, as pessoas não observaram que a conduta, o delito que ele praticou foi praticado fora do período de prova. Se foi praticado fora do período de prova, ele não perde o tempo que ele cumpriu. Ele só perde o tempo que ele cumpriu quando o crime é praticado dentro do período de prova e aí com a condenação transitada e julgada desse crime praticado dentro do período de prova, ele perde o direito ao livramento condicional. Ok? Bastava que você dissesse que como o crime foi praticado fora do período de prova, ele não perderia o tempo que ele cumpriu. Ele teria que cumprir o restante da pena e você não precisava quantificar o restante da pena do crime, do primeiro crime, que se não me engano foi um homicídio e depois ele teria que cumprir mais a pena da extorsão mediante sequestro que ele praticou. Eram dois crimes hediondos e por serem dois crimes hediondos, ele reincidente em crime hediondo, ele não teria direito a novo livramento. Nesse ponto, o simulado que nós passamos foi interessante porque quase todos acertaram essa segunda questão. O pessoal errou justamente porque se equivocou na contagem do tempo e acabou pensando que ele tinha cometido dentro do período de prova já que ele estava preso. Quando na verdade foi fora do período de prova. O que na prova foi fora do período de prova e foi isso que você estava preso? Bom, quanto às questões de revisão de prova nós vamos no final da aula podemos dar uma olhadinha e quem tiver alguma reclamação poderá fazer. Aumento ou interrupção do prazo de prestuição da pretensão punitiva executória em caso de reincidência? Nós sabemos que com a condenação, quanto mais ele é condenado no crime A, no crime B, mais a quantidade de pena aumenta e consequentemente quanto maior a pena maior o prazo da pretensão executória. Até nós chegarmos naqueles 30 anos que é o limite de cumprimento de pena no ordenamento jurídico brasileiro. Veja, o limite de cumprimento de pena é 30 anos. Não significa que ele não possa ser condenado a 600 anos. Eu já expliquei isso. Tá? E evidentemente que a prescrição ela vai se dar pelo limite máximo. Né? Ela vai se dar pelos 30 anos. Mas eu posso ter situações em que ele vai ser condenado a 600 anos de pena. Quanto maior a condenação, quanto maior a prazo prescricional. Caracterização da reincidência se houver crime posterior. E aí não vamos deixar de manter esse nosso raciocínio. De que eu só tenho gente, a reincidência. Preste bem atenção. E nós vamos aqui novamente recapitular esses conceitos. Olha, eu tenho aqui um crime praticado em 90 e 95 vamos supor. E por esse crime praticado em 95 eu fui condenado em 97 uma sentença. Sentença transitada e julgada. Se em 98 crime eu pratico o crime eu sou reincidente. Agora preste atenção. Eu pratico um crime A em 95 esse crime não é de um médico fica contínuo, contínuo, contínuo. Ninguém sabe quem foi que praticou. depois de 96 eu pratico o crime B esse crime A que não foi descoberto depois eu pratico o crime B e por ele em 97 eu sou condenado. Saiu uma sentença. Após esse crime aqui em 97 com a condenação eu então sou condenado. em 98 por esse crime A que venha a ser descoberto. Senhoras como o crime A foi descoberto após a sentença mas foi praticado antes aqui não há a sentença. Isso nós deixamos claro mas ainda tem aluno quando nós falamos na parte de agravante a reincidência como a primeira de todas e mais grave de todas e ainda existe aluno que não fixou esse conceito então preste bem atenção reincidência só existe reincidência tecnicamente a pessoa só é reincidente se ela pratica um crime após a sentença para estar julgando se ele praticou um crime esse crime não foi descoberto ele foi condenado por um outro crime um crime B posterior esse crime A quando ele foi condenado pelo crime A não existe incidência porque esse crime A foi praticado antes da sentença transitada julgada para ele ser incidente ele tem que praticar o crime após a sentença transitada julgada caracterização da incidência no caso de agente já condenado por sentença condenatória e recorrível se ele já foi condenado por uma sentença condenatória e recorrível e após a condenação ele pratica outro crime ele é reincidente está certo? Possibilidade de reconhecimento da incidência na hipótese prática de novo crime mesma situação revogação da reabilitação já vimos que nós vamos ter uma aula específica sobre reabilitação aquela pessoa que é condenada ela é reabilitada para os efeitos penais mas essa reabilitação dele é como se fosse passar uma esponja no fato que ele praticou mas se ele após a reabilitação depois de um determinado tempo ele pratica um crime ele provavelmente provavelmente perderá será revocada essa reabilitação ele voltará a o rol dos culpados voltará a sua reincidência voltará todas aquelas acusações contra ele impedimento de concessão de vários privilégios e aí eu falo dos privilégios por exemplo do furto do estelionato da receptação é que gente portanto o furto quanto o estelionato quanto a receptação ele tem o seguinte privilégio se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa subtraída a pena pode ser reduzida ou a pena pode não ser aplicada ou a pena vai ser perdoada mas evidentemente que se ele passa a cometer um outro crime e passa a ser reincidente ele perde benefícios porque ele não é mais tecnicamente primário ele é reincidente ele não vai poder se beneficiar nem desse dispositivo que favorece o furto nem do dispositivo que favorece o estelionato e nem do dispositivo que favorece a receptação repito existem dispositivos nesses crimes que dizem que se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa subtraída ou a coisa receptada no caso da receptação ele pode ser beneficiado com uma redução da pena ou com não incidência dessa pena mas ele só posserá ser nós não tivermos uma incidência se ele for um incidente ele não tem o direito do benefício caracterização da contravenção penal prevista no artigo 25 da MCP possui o réu azul as chaves falsas ou alteradas com instrumentos empregados igualmente na prática do bem de fruto essa contravenção me faz lembrar quando eu respondi por breves o pessoal diz que no Ministério Público eu sou o rei do Marajó porque eu respondi por tantas promotores do Marajó conheci quase todas só não conheci o Anajás e não conheci o Urupá mas um belo dia eu estava fazendo uma ronda de madrugada com a polícia civil e eis que passa um cidadão numa rua deserta com uma gazua vocês sabem o que é uma gazua não sabe? uma gazua é um ferro de forma de como se fosse um bastão de pastor né tosquei a ovelha que é usado para colocar na porta e arrombar a casa olha o cidadão possuía uma gazua e ele já tinha sido condenado por furto quando a polícia viu o cidadão com a gazua de madrugada numa rua local erro sem iluminação existe uma contravenção penal que pune o que seria a tentativa do furto antes do furto acontecer que é justamente ele possuir essa gazua já tendo sido condenado por furto então a polícia o apreendeu e voltou por estar com essa gazua porque a pessoa que já foi condenada por furto não pode se ela usar a gazua chave falsa ou instrumentos empregados usualmente na prática do crime só por isso ela já incide na contravenção penal do artigo 25 apesar de que os garantistas questionam esse artigo porque ele estaria punindo em tese uma conduta que não chega nem a ser tentada o fato é que existe essa contravenção penal e o fato é que a polícia nesse dia autou o cidadão outra questão é impossibilidade eventual concessão da suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da lei 9099 professor Frank do que é a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da lei 9099 senhores suspensão do processo é um instituto aplicado em crimes de médio potencial ofensivo porque são crimes de médio potencial ofensivo só aqueles cuja pena máxima é superior a dois anos mas a pena mínima não é superior a um ano nesses crimes o ministério público ao oferecer a denúncia se o acusado for primário e tiver pós antecedentes circunstâncias judiciais favoráveis ele pode pedir a suspensão do processo que inclui uma série de condições comparecimento pessoal e obrigatório perante o juízo não ser representado do distrito da culpa não andar armado não ingerir bebida alcoólica recolher-se a sua habitação em determinado horário e reparar o dano causado à vítima salvo impossibilidade de fazer mas esse benefício da suspensão condicional do processo ele fica impossibilitado se houver uma condenação transitada em julgado então eu não posso conceder a suspensão condicional do processo se ele já tiver sido condenado inscrição do nome do réu no rol dos culpados se o réu já foi condenado a sentença transitou em julgado eu vou então inscrever o seu nome do rol dos culpados feitas essas recapitulações vamos agora para os efeitos secundários extrapenais né nós vimos os efeitos penais primários e secundários primário é a própria sanção penal feito principal secundário nós vimos aí revoga suci revoga revoga livramento impossibilita a suspensão do processo nome dele no rol dos culpados etc e agora nós vamos ver os efeitos secundários extrapenais genéricos específicos quais os efeitos que isso uma condenação pode gerar para uma pessoa que foi condenada em uma sentença transitada em julgada criminal impossível por exemplo quais os efeitos extrapenais específicos vamos lá vamos ver então o primeiro efeito genérico e atenção genérico significa aplicado a toda e qualquer pessoa que foi condenada por uma sentença criminal não é específico específico é aquilo que só se aplica a uma determinada classe de pessoas genérico se aplica a todos todos que foram condenados tem esse efeito genérico primeiro efeito genérico tornar certa obrigação de menos a idade causada pelo crime um perigo uma pessoa que praticou um homicídio matou tirou a vida eliminou a vida do seu próximo se ela for condenada por homicídio em sentença penal transitada em julgada o que vai acontecer ela automaticamente está sendo condenada também a reparar o dano se a vítima era um pai de família se a vítima trabalhava se a vítima tinha mulher e filhos o homicida não só terá que cumprir a sentença criminal ser preso e cumprir a pena privativa de liberdade se for o caso como também terá que pagar uma pensão para a viúva terá que pagar uma pensão adequada para que as crianças continuem estudando afinal de contas ele matou a pessoa que sustentava aquela mulher e aqueles filhos vocês estão entendendo não é só a parte criminal na hora em que a sentença transita e julgado está se reconhecendo o dever daquela pessoa de indenizar pagar o dano que ele praticou vamos supor uma situação aqui a nossa amiga hoje não temos o Jack Chen e não temos o nosso Mohamed Murs esses problemas lá do Assad lá na Síria ele deve ter ido lá tipo lá eu não sei às vezes eu acho que ele está do lado do Putin Vladimir Putin outras vezes eu acho que ele está do lado do Obama eu não sei mas vamos supor que aquela menina aquela lourinha ali que ela faz geralmente ela faz filme com o Jack Chen está ensinada que o Jack Chen achou uma outra lá em Hollywood mais bonita está de namoro com a Demi Lovato Jack Chen também tu pensa o que só coisa boa só que é coisa boa tá pronto bom aí ela pega e encontra o Jack Chen com a Demi Lovato numa Mercedes ele está numa Mercedes e ela pega então o acesso de fúria joga ácido no carro do Jack Chen dano danifica o carro na hora que essa moça é condenada por dano ela automaticamente vai cumprir a pena privativa de liberdade restitiva de direitos na parte criminal e também terá que pagar a pintura do carro do Jack Chen porque tu já pensaste não é só então a sentença criminal ela também tem obrigação de reparar dano letra B que perdem em favor da união ressalvar o direito do lesado de terceiro de boa fé dos instrumentos do crime ele vai perder todos os instrumentos que ele usou na prática do crime era um assalto ao banco do Brasil ele usou arma de fogo ele usou faca ele usou terçado ele usou uma britadeira todos aqueles instrumentos que vão ser apreendidos pela polícia com auto de apreensão e que forem comprovadamente objetos do crime se constituir em coisas cujo fabrico alienação uso porte ou detenção constitua fato ilícito atenção para que haja a perda em favor da união é a a necessidade que as coisas cujo fabrico alienação e uso porte ou detenção constitua fato ilícito e também do produto do crime de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do crime então a arma do crime vai ser apreendida ele vai perder em favor da união mas todo e qualquer proveitor que ele tenha do crime se a droga a droga vai ser apreendida e será incinerada né então esse é um outro efeito da condenação agora presta atenção então quais são os efeitos genéricos da condenação primeiro não precisam esses efeitos genéricos não precisam ficar expressos na sentença ah professor quer dizer que quando o juiz condena ele não precisa dizer olha estou condenando ele na pena privativa de liberdade x e ele terá a obrigação de reparar o dano não precisa porque isso é um efeito genérico está implícito que ele está obrigado a reparar o dano ele não precisa dizer o réu perderá a arma usada na prática do crime isso já está implícito então o efeito genérico não precisa ser declarado na sentença consequentemente se ele deixar de declarar ele não precisa entrar com embate de declaração por causa da omissão do juiz porque ele não está obrigado a declarar uma coisa que está implícita qual é o primeiro efeito tornar certa obrigação de denizar a condenação penal a partir do momento que se torne